Fala meu amigo pintor, beleza? Juliano Alcântara, segunda-feira aí, mês de dezembro, não sei o dia do mês. Que dia que é hoje, Juliano? Tá lembrado? 17. 17 de dezembro, fim de ano chegando, já chegou aliás, mas enfim, vou falar em dia. Beleza? Rapaziada é o seguinte, tô aqui rolando o corredor, chega aqui, faz aí. Quem é que nunca teve dificuldade de fazer o corredor? Dificuldade não! Aquele negócio de bater o extensor, você tem que ficar aqui, ó. Tirar, agapar, vou arrumar um pedacinho de cabo de vassoura, correto? Correto. Aí o que acontece? A indústria nos oferece o quê? O que a indústria de ferramentas no Brasil hoje oferece o pintor? Ela oferece isso aqui. Cara, aí se eu entrar aqui no corredor, eu vou bater, tá? Vou bater. Ah, Juliano, ela rola assim. Tá, mas ela rola assim. Não, cara. Vamos parar de fazer improviso, vamos levar alguns conteúdos para uma empresa de ferramentas. Olha isso aqui, cara. Cadê na mochila? Olha o tamanho disso aqui. Da marca Ooster. Quem quiser procurar no Google aí, Ooster, no Amazon. Vai mandar alguém trazer ele fora, que mora nos Estados Unidos aí. Aproveita. Essa ferramenta é do Vinei, que tá fazendo a filmagem aí. Tá? O Vinei pagou uma nota aí, tá? Eu não sei. E aí nós estamos usando aqui. Vamos lá. Ele tem rosca, rapaziada. Pra quê? Esse carro, esse garfo aqui, ele não tem a rosca interna, tá? Mas eu vou fazer uma amostra bem simples aqui, com um Xinho. Com um Xinho. Olha aqui, ó. Por exemplo. Vamos fingir que isso aqui é um de 23, tá? Não voltei, Vinei. Vamos fingir que isso aqui é um de 23. Aí é o pá, mora aqui e entra até o lado da minha tabica. Ó. Tá? Então, qual que é a ideia aqui, cara? É mostrar pra vocês o quanto a ferramenta, o quanto o profissional fora do Brasil, nos Estados Unidos e Europa, ele é valorizado, cara. Olha isso aqui. Vem aqui, Vinei. Mostra aqui, ó. Vou dar uma encharcada aqui, ó. Tá? E vou fazer um corredorzinho ali pra vocês verem. Que o que eu tô falando é a realidade e é o que é necessidade, tá? Eu não fiz a voz aqui ele batendo? Tá? Olha a sobra que me deu. Olha isso aqui. Se eu quiser regular ele, aumentar, vem aqui, ó. No botão. Ó. Eu tenho quatro tamanhos. Maravilha. Cabe na tua mochila, cara. Quer pegar o busão aí pra trabalhar? Olha que beleza, ó. Vou aumentando um pouquinho. Tá? Como é, a gente quer essa tira? Vamos lá. A proprietária passou aqui, o gomidoto tá aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Que beleza, ó. Cara, é isso que a indústria nacional podia pensar no pintor profissional, entendeu? O pintor aqui, que hoje é o pintor mais exigente. Tá? Principalmente o pintor hoje que tá na rede social. No Facebook, nos grupos de WhatsApp aí do Brasil. Então, precisa... Eu não tenho esse equipamento, como o dia vão ter, tá? Mas estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele através do nosso amigo aí que tá fazendo a filmagem, o cameraman, viu, Ney Alves aí, tá? Eu gostei demais, demais mesmo, porque você consegue esticar a tinta de uma forma, consegue dar aquela precisão pra você esticar bem e a tinta ficar bem queimadinha, tá? Então, olha aí, ó. Então, olha aí, ó, pessoal. Quero aumentar um pouquinho? Aqui vou eu. Tá? Ó. Quer inverter? Ó. Sem sair dando porrada nas paredes. Isso é o mais importante. E a tinta... Bem esticada, cara. Ó. É, ó. É o melhor de mim. Tá? Dos caras aí. Tá? Ferramenta aprovadíssima da marca americana, Uster, tá? E está aí, oportunidade para a indústria nacional Que cede nosso trabalho no YouTube Desenvolver Um extensor nesse padrão aqui Esse é menor, mas tem outros aí Muito maiores Você pode colocar até no bolso Está vendo? Está vendo o bolso aqui Com o bolso Aqui Pequenininho Dá o que aqui 40 45 centímetros Obrigado por trazer essa ferramenta Para a gente conhecer Rosca de aço, parafuso reforçado Isso aqui não é porcaria Cabo aqui Confortável, borrachado Obrigado por trazer essa ferramenta Para compartilhar conosco O pintor brasileiro precisa ter acesso a essas informações As informações a gente coloca no nosso canal Na medida do possível Quero agradecer mais uma vez os pintores que vêm seguindo nosso canal Que vêm compartilhando nosso vídeo Deixando os comentários Eu vou respondendo na medida do possível Meu Instagram Vou deixar aqui em todos os links do vídeo Quem quiser seguir lá Tem fotos, tem os vídeos Lá do nosso trabalho No dia a dia dentro dessa obra E é isso aí rapaziada Valeu Muito obrigado 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 Obrigado